É o Davi Filet, é o Davi Filet, é o Davi Filet, é o Cali do Plantão, é o Cali do Plantão, taque vadião, taque vadião Eu quebrei tua confiança e vou quebrar a cama dela, não quer voltar? No começo a colega Joga essa teaga por cima de mim, que por cima de mim não fica mais gostosa Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Vou quebrar a cama dela, ela é muito de dia, ela toma pica a noite, entende no final, dorme com minha blusa Ela é muito maluco, vou quebrar a cama dela, ela toma pica a noite, entende no final, dorme com minha blusa Termineu o relacionamento, quero saber dela não Agora é só peró e uesque, e bale do cerro Termineu o relacionamento, quero saber dela não Agora é só peró e uesque, e bale do cerro Agora é só peró e uesque, e bale do cerro Se tem puçaria, os que iam tá convocado Se tem puçaria, os que iam tá convocado Se tem puçaria, os que iam tá convocado Não pode fechar, brinta, fode, 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 com a bicicleta Não pode fechar, brinta, fode, fode, com a bicicleta Não pode fechar, brinta, fode, 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 fode